E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com o Sepp de Estudar e desta vez que eu estou trazendo para vocês a trepa da ratoeira Ela é bem interessante porque ela consegue tancar mais ou menos o demolidor, ou seja, vamos fazer uns testes Como vocês podem ver, o lado de fora aqui e o lado de baixo é com a escada de dois ferros E essa aqui, bem aqui onde eles vão ter que subir para bater, é de quatro ferros, preste atenção com isso aqui Bem interessante porque vamos usar essa bomba caseira Ela consegue dar um dano de 253, se não me engano é 6x8 para matar o demolidor Então vamos lá com a sorte, como vocês podem ver, é bem interessante Vamos subir lá em cima porque já está quase na hora Estou usando o mod para poder deixar mais organizado Tudo aqui direitinho e tal, legal E é isso, vamos usar essa bomba caseira para poder detonar eles, porque eles vão entrar aqui E nós vamos fazer um teste né, então é isso aí né, fica até o final E vamos lá né Aqui em cima também ó Dá uma escopetazinha né, só para poder matar o urubu e tal, porque o urubu é chato né Vamos fechar isso aqui né É isso né, vamos fazer os testes Olha lá embaixo e tal, tudo tranquilinho ó Cara se não me engano ó Viu, passou É assim ó, por isso que agora essa daqui não passa entendeu, se você jogar ela bate e volta Pessoal Aí ó Viu Vai lá embaixo Lá né Ó aqui ó, eles vão subir aqui, se vão ficar batendo aqui Então você vai ficar só com a pistolinha aqui ó, só reparando Pera E isso aqui vai servir para Tancar o cuspe do policial né, que vai ficar tipo cuspindo e tal E vai ficar batendo nessas paredes, não vai pegar em você né Ou seja né, vamos ter toda a visão deles vindo lá e batendo aqui, bom barulheiro É isso aí, ó, já veio o soldado já ó, podem ver É mano, combatei no outro lado É mano, combatei no outro lado Fui, meu Deus do céu Vamos, nós vamos ficar batendo bem aqui ó E é só atirar Fui, meu Deus do céu Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?